Nesse vídeo eu quero mostrar pra você aqui uma pré-venda que tá rolando de um meme token Barbie Pepe que pode seguir aí o mesmo caminho, né, do token Pepe. Aproveitar esse hype aí de meme tokens. Então eu quero deixar você informado dessa pré-venda que já está rolando aqui, ó, na Pink Sale e vai ter o lançamento amanhã. Então, fique ligado aqui nesse vídeo, mas antes, eu tenho um recado pra você. Dá só uma olhada nesse resultado que eu vou fazer aqui agora. Saiu zero. Se liga só nesse resultado, ó, 3.600 reais com apenas uma entrada. E detalhe, eu não sei nada de roleta, apenas pegando aqui os sinais da nossa sala de roleta totalmente gratuita. Eu separei 100 vagas pra você entrar nessa sala e apenas copiar e colar. Não precisa você entender nada disso aqui. Entra no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Então, recado dado, agora bora aqui falar um pouco desse meme token. Mas antes também, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu like no vídeo pra fortalecer, beleza? Se inscreveu? Deixou seu like? Show de bola. Vamos falar aqui sobre Barbie, Pepe. Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo, né, informativo, né, um vídeo pra te informar sobre esse meme token que está aí pré-venda. Não é nenhuma indicação de compra, eu não tô falando nada que vai dar bom, que vai dar certo, né? Apenas aqui um vídeo informativo e aí você vai fazer suas análises também, gerenciar o seu risco e quem sabe a gente poder pegar também um hype aí, esse hype desse meme token, né? Dando bom, a gente pode fazer lucro muito grande, mas você tem que saber dos riscos também de uma pré-venda desses meme token que, se caso, né, não der hype, pode não dar em nada ou, de repente, pode não lançar. Ou seja, se for entrar, é com aquela grana que não vai te fazer falta. Sempre recomendo isso. Nunca faça loucura no mercado, beleza? Então, recado dado, vamos lá. Barbie, Pepe, ó. Conheça a Rainha 2, Pepe. Lembrando que meme token, o que que eu posso falar sobre meme token? De estratégia, né? É pra você aproveitar o hype, tá legal? Meme token não é pra você investir pra longo prazo, a não ser que seja, né, que o meme token dure durante bastante tempo, igual alguns aí do mercado. Mas meme token é um token que não é pra você colocar dinheiro de compromisso, tem que ser aquela grana que você tá disposta a perder ela, tem que ser, você tem que aproveitar o hype do lançamento, ou seja, lançou, valorizou bem, você vender e meter o pé, ou você tira o seu lucro e deixa outra parte pra ver o que que vai dar. Então, tem que ter estratégias como meme token, tá legal? Você tem que saber investir. Se você não sabe investir em meme token, se você não sabe nada disso, não entra. Eu vejo uma galera que me procura entrando em projetos, a galera nem sabe o que que tá fazendo. A pessoa fala, pô, cara, eu comprei lá, é uma pré-venda lá, mas não sei como é que faz, a pessoa nem sabe o que que tá fazendo e tá colocando dinheiro. E detalhe, a galera, ao invés de colocar aquela grana aqui, tá tranquila? A galera bota dinheiro de compromisso, dinheiro que não poderia colocar em um mercado de alto risco. Então, fique ligado, tá bom, galera? Então, assim, ó, se você perdeu os últimos peps, né, tá aqui, ó, agora você tem outra oportunidade. Nossos últimos projetos atingiram 317x, 96x e 117x. Não sei se essa informação é real ou não, tem que pesquisar mais a fundo. Eu não dei essa pesquisada ainda, beleza? Sem taxas, contrato limpo e sem bullshit. E aqui, né, tá o desenhozinho da Pepe, né, eles aproveitam o hype aí pra poder, né, como o token Pepe, ele tá muito em alta, né, estão aproveitando o hype também pra lançar essa Barbie e Pepe, que é a junção da Barbie e da boneca Barbie com o token Pepe aí que está em alta. Faça parte da próxima grande novidade do mundo dos tokens. Eu vou deixar o link aí do site, o link da Pixeiro também que está em pré-venda, abaixo já já eu vou falar aqui na Pixeiro, link também do canal do Telegram deles, é um projeto de fora, é um meme token gringo, então as comunidades são tudo de fora, tá legal? Twitter também dele, mas já tudo abaixo aí desse vídeo, tá bom? Pra você depois fazer as suas análises, beleza? E aí você rolando um pouco o site aqui, ó, esse meme token, ele tem sua própria carteira, sua própria wallet, ó, JNC e sua lagoa com o Pepe Wallet, né, ele tem sua própria wallet. Aqui falando um pouco do aplicativo da carteira que fornece uma maneira segura e fácil de interagir com os tokens do Pepe, né, 0% de impostos, sem ficha de equipe, contrato renunciado, aqui o tokenomics, né, o roteiro também desse projeto, ó, site, editoria de contrato, crescimento do Twitter, lançamento do swap, vai ter também uma swap lá dentro. Aqui, ó, símbolo BPEP, fornecimento de 1 bilhão, se não me engano é 1 bilhão de tokens, 1 trilhão ou 1 bilhão de tokens aqui, beleza? Eu sempre erro, né, se eu errar não liga não, mas sempre erro essa questão de números aqui, tá bom? Zero taxas na compra e venda, isso aí é bom pra caramba, né? Em segunda fase, o lançamento do token, listagem no CoinMarketCap e na CoinGecko, marketing global e brindes. E terceira fase, listagem de trocas, grandes parcerias e grande queima, né, é só ficar ligado pra ver se eles vão cumprir com essas promessas aqui, ó. Não perca essa excelente oportunidade de fazer parte da próxima grande novidade do mundo, o The Crypto Moedas. Meme Token, é, são, muita gente, né, tem preconceito com o Meme Token, eu também tinha, tá legal, até eu me ligar que Meme Token você precisa ter estratégia e Meme Token é você colocar aquela grana ali que tá tranquilo e pegou uma valorização, meteu o pé, não ficar agarrado no token, deixando a ganância te dominar de querer mais e mais e mais, tá legal? Então, tendo estratégia, é uma ótima opção pra você poder lucrar no mercado de criptomoedas, claro, escolhendo bons projetos, né, e fazendo a sua análise, tá bom? Bom, é, então aqui já falei aqui sobre o, a comunidade, o Twitter também, aqui, ó, a pré-venda que está rolando na Binxer, eu não sei que horas você tá vendo esse vídeo aqui, né, eu tô lançando ele no dia 8 e o lançamento do token é dia 9, ó. Ele está aqui na Binxer, o Binxer, se você não sabe, eu tenho tutorial sobre esse site, é um site que rola as pré-vendas, é só você conectar a sua carteira aqui e ter BNB pra poder trocar. Você tendo BNB na sua carteira, você pode trocar pela moeda aqui na pré-venda. E pré-venda, o legal é que você pega, né, antes de todo mundo, antes de estar listado em outros extintos, e aí você pega mais barato, essa é a tendência. Claro que tem pré-vendas que, infelizmente, né, a gente entra e não dão bom, e quando lista, lista abaixo do valor da pré-venda, isso acontece, mas são os riscos do mercado. Se você não quer correr risco no mercado, esse mercado não é pra você. Se você não gosta de risco, esse mercado não é pra você, beleza? Você vê, ó, você vê como que a galera aproveita o hype, né, desse pep. Olha só aqui em cima a tendência aqui de pré-venda na Pincelho. Olha o tanto de token, né, de pep, ó. Pep e Shiba Inu, Pep Rise e Pep, tá vendo? Pep e Swap. Olha só o tanto de pep aqui porque é a galera aproveitando, né, o hype do pep, e aí lançam vários outros memes aí pra poder aproveitar. Mas esse daqui eu achei interessante, que pode sim vingar aí e pode dar uma valorização bem legal pra gente. Mas, eu claro que eu gerencio os meus riscos, tá legal? E é o que eu falo pra você também, pra depois ninguém vir aqui abaixo ou me procurar falando Ah, você indicou e tal, e deu ruim, eu não indiquei nada. Eu trouxe um vídeo informativo e você tem que saber analisar o mercado. E se você não sabe, aprenda. E se você não quer correr risco, conforme eu falei, vai investir em renda fixa e outras coisas. Tá bom? Aqui você conecta a carteira, né, coloca a quantidade de BNB e você troca por BPEP. Aqui falando, informando um pouco mais, eu recomendo você ler tudo isso daqui, pra ficar por dentro de tudo. Quando você fazer a troca, vem aqui, ó, o endereço do token, tá vendo? Copia o endereço e cola lá na sua carteira e adiciona na sua carteira pra poder aparecer o token nela. Tá bom? Aqui falando o fornecimento, tudo direitinho. O token pra pré-venda, né, o token pra liquidez. Tudo está detalhado aqui, ó, o lançamento, a listagem vai ser na PancakeSwap, tá legal? Vai ter o lançamento na PancakeSwap. Aqui tá a hora, início da pré-venda e o término da pré-venda. Porcentagem de liquidez, tudo explicado aqui direitinho, sem nenhuma dúvida, tá legal? É só você ver aqui tudo com calma, tá bom? Aqui falando um pouco mais, ó, Barbie Pepe, a rainha dos Pepe, faça parte da próxima grande novidade do mundo dos memecoins. Sem taxas, contrato limpo, sem bullshit. Pepe Wallet, Depp, um aplicativo de carteira de memecoin com swap e portfólio do memecoin. Sem taxas, auditoria, contrato já renunciado, sem tokens de equipe, garantia no CoinMarketCap, porque eles estão garantindo, né, que vai ter listagem no CoinMarketCap e CoinGecko e várias outras coisas aqui, ó, LP bloqueado, né, muitas coisas interessantes aqui dentro desse toque. É só a gente acompanhar e ver, ó, tem um videozinho aqui também, não vou rodar ele pra não dar problema aqui no canal, no vídeo com direitos autorais, de rodar outro vídeo de outra pessoa, mas é legal você fazer as suas análises, gerenciar o seu risco e ver se vale a pena pra você, tá legal? Todos os links que vão estar aí abaixo do vídeo pra você, façam as suas análises, me falam no chat aí se você achou interessante, se você achou legal o projeto, e vamos ver se de repente também dá um hype aí, né, se dá uma valorização legal no PancakeSwap. Eu recomendo, se caso você entrar, né, ficar ligado lá no PancakeSwap, quando lançar, se der uma valorização boa, você já vender ou vender uma parte, já garantir o seu investimento de volta, beleza? É o que eu recomendo aí, tomara que dê tudo certo e que lance, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, like no vídeo pra fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho, se você quer mais informações sobre alguns memicões que estão rolando aí, né, é só você deixar aí abaixo do vídeo e fala, Jefferson, traz mais memicões aqui que eu gosto de mexer nesses projetos pra pegar aquele dinheiro rápido ali no lançamento e meter o pé. Então, só falar aí no chat, no chat não, né, na descrição abaixo aí, no comentário abaixo do vídeo, pra gente trocar uma ideia, tá bom? Um grande abraço, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho